A vida sempre nos mostra o caminho, de algum jeito. É que normalmente a gente está sempre perdida no meio de tanto sofrimento, de tanta amargura, de tanta angústia e agonia, que a gente é incapaz de visualizar esses caminhos que a vida nos mostra. Eu, por exemplo, quando tenho um problema, eu costumo sair do meu problema e olhar de fora. Porque eu vejo que o universo, a vida, Deus, seja lá como você chama, funciona como se fosse uma aeromoça no avião. Sabe no avião, quando elas começam a dar aquelas instruções da saída de emergência? Setas no chão que se iluminam. A vida faz a mesma coisa com você, agora mesmo. A vida está aqui te mostrando o caminho, ligando setas no chão. E se você deixar um pouquinho de lado esse teu problema e tentar procurar por essas setas, o caminho para você vai ser apontado. Por exemplo, essa criatura, essa curva de rio que cruzou a sua vida, cruzou o seu caminho hoje, que fez você chegar aqui. Olha, quanta coisa você passou para compreender como a vida se manifesta em você. Será que se não fosse por ele, você teria chegado até aqui? Será que você teria se confrontado? Teria confrontado tanta coisa que você tem aí dentro? Quantas vezes na vida a gente tem situações que a gente acha que não tem saída? Não, isso não tem jeito mais. Tá cagado? Tá cagado. Quantas vezes a gente faz isso? Sendo que a vida nos traz um milhão de possibilidades. Um milhão de saídas geniais. É só a gente tirar um pouquinho o drama da situação e olhar de fora. Eu costumo fazer comigo como se eu fosse uma gerente da minha vida. Eu sou uma gestora da minha vida. Eu não sou a dona da minha vida, eu sou a gestora. Eu gerencio as coisas aqui. E o universo faz parte disso. E com você é a mesma coisa. Quanta gente que chega aqui no fundo do poço. Porque o fundo do poço, ele ensina muita coisa. É horrível, né? Só quem foi até lá é que sabe dizer. Quando você bota o pezinho no fundo do poço, sabe? Aquele cheirinho de merda. Aquela coisa horrível. Só que o fundo do poço é maravilhoso. Pra ensinar a gente, fazer a gente enxergar um monte de coisa. E tem muita mulher que chega falando aqui. Fernanda, eu cheguei aqui achando que eu era um ninguém. Que eu era feia. Que eu era incapaz. Que eu era assim, trocável, traível. Uma coisinha assim, insignificante. Eu achava que não tinha solução pro meu problema. No entanto, Fernanda, na hora que eu vi que tava tudo cagado mesmo. Que eu vi que não tinha jeito. Aí eu larguei tudo e resolvi cuidar de mim. Eu parei de ficar querendo cuidar de todo mundo. Fazer tudo pelos outros. Fazer tudo por ele. Entregar minha vida inteira pra aquele homem que nunca deu valor de fato. E comecei a dar importância pra mim. E aí foi nessa hora, Fernanda, que o milagre aconteceu. Eu comecei a trabalhar numa empresa maravilhosa. Achei que não era capaz. Arrumei um emprego ótimo, Fernanda. Fiquei linda. Botei silicone na bunda. Fiz um lift. Fiquei loira. Tudo, Fernanda? E agora estou de casamento marcado e vou me casar com um homem maravilhoso. Completamente diferente daquele lá do fundo do poço. Ah, Fernanda, eu só quero te dizer também que eu larguei o Taja Preta. Não tomo mais nada. Fiquei puta. Cheguei pro médico e falei, eu quero parar de tomar essa merda. O senhor para de me aceitar isso aqui. Eu não quero mais tomar. Não quero viver em função de Taja Preta. Dependendo do Taja Preta. Não. Eu preciso me resolver aqui dentro. Cheguei pro médico e falei. Aí ele foi tirando o remédio aos poucos. Foi fazendo desmame. E Fernanda, hoje eu não tomo nada. O máximo que eu tomo, Fernanda, é um passiflora. Quando eu estou muito louca da minha vida, eu vou lá tomar uma caipirinha e fico ótima. Largo tudo, entendeu? Eu vou lá pular carnaval. Ou seja, a pessoa mudou completamente a visão que ela tinha da vida dela, a forma como ela se tratava. Ela sempre se negligenciou, sempre passou por cima dela como se fosse um rolo compressor. E será que não é isso que você faz hoje? A gente tem uma tendência absurda de fazer isso com a gente. Quantas vezes na minha vida eu fiz isso? Passava por cima de mim? Passava por cima daquilo que eu estava sentindo? Não gostava daquilo? Estava vendo que eu estava sendo insultada? Que eu estava sendo tratada de qualquer jeito, com desconsideração, com falta de respeito. Mas você permanece quieta de medo de enfrentar. Porque eu não posso aborrecer o outro, Fernanda, senão ele vai embora. Foda-se que ele vai embora. Vai então. A porta está aberta. Pode ir. Mas eu não vou abrir mão de mim. Será que não está na hora também de você começar a olhar para as setas que o universo, que Deus, está tentando te mostrar? Será que ele não está te mostrando agora um outro caminho? Um caminho totalmente diferente desse caminho que você vem vivendo até hoje. Será que não é esse o momento? Será que realmente você não tinha que estar aqui agora assistindo esse vídeo? Conversando aqui comigo e pensando comigo sobre isso? Eu acho que é o teu momento. Então, acho que se você está aqui agora, é o teu momento. É a tua hora. A hora de você botar para quebrar. Um beijo para vocês e uma ótima semana.